A Escola Normal do Pará é um patrimônio da educação e do ensino. Ela foi criada na segunda metade do século XIX para formar professores do ensino fundamental. A escola ocupava o prédio onde hoje funciona a Secretaria de Estado de Justiça. O pensamento predominante nesse período da história ocidental era o iluminismo, movimento cultural criado pela elite intelectual europeia para promover o racionalismo. O Brasil, que vivia a passagem do Império para a República, também respirava os ares do iluminismo. Surgem então, nesse contexto, grandes investimentos destinados à educação de qualidade, como a escola normal. O professor do curso de História da Unama, Raimundo William, revelou aspectos interessantes e até então desconhecidos sobre a escola normal do Pará. Ele pesquisou a primeira fase da instituição para sua tese de doutorado. A população, por volta dos anos 1880, ela não aceita a escola, ela não gosta da escola. Há também toda uma relação de poder dentro da escola, cuja presença majoritária é de mulheres, embora o corpo docente e administrativo seja composto por homens, com duas exceções, uma professora de prendas e outra de desenho. E, por último, como essa escola se enfeita, se mostra a cidade e como a cidade, através dos jornais, nem sempre tem um olhar muito favorável a essa escola. Após várias mudanças de endereço, em 1930, a escola normal se instalou em um prédio imponente, em frente à Praça da República, no centro da cidade. No melhor do estilo neoclássico, o prédio chama a atenção pela sua elegância. Em 1947, a escola normal do Pará passou a se chamar IEP, Instituto de Educação do Pará. Uma legislação recente denominou a Escola de Instituto de Educação Estadual do Pará. A história da escola normal está registrada em documentos que ocupam uma sala específica do prédio onde ela está instalada. O professor Kleber Leite, diretor da instituição, tem um projeto denominado Memorial IEP, que pretende transformar essa memória em um pequeno museu. O objetivo principal é resgatar a memória da escola nesses 142 anos de história no estado do Pará. O acervo também servirá como base para a pesquisa dos alunos e um espaço onde eles poderão fazer seus estágios, supervisionado pelos professores da região e da nossa escola. Além de oferecer para Belém um espaço de visitação pública e para a comunidade de acadêmicos de universidades e escolas, um espaço para pesquisa da memória da educação no estado do Pará. Música 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 Legenda Adriana Zanotto